Olá, sejam bem-vindos ao Curas Naturais. A dica de hoje é para as mulheres e homens antenados, que gostam de manter a beleza em dia. Mas antes, dá aí uma conferida para ver se você já é inscrito no nosso canal. Se não for, eu te convido a inscrever-se e ativar o sininho que está do lado. A sobrancelha é uma parte muito importante do nosso rosto. Se você se imaginar sem ela, certamente se assustará. Elas são responsáveis por dar vida às nossas expressões e são também a moldura dos nossos olhos. Porém, algumas pessoas sofrem com falhas nas sobrancelhas e essa falta de pelo afeta muitas pessoas. Isso pode ocorrer por muitas causas, desde o envelhecimento até mesmo depilações excessivas. O ato de coçar muito os olhos contribui para a queda de pelos. Então, se você tem mania de ficar coçando os olhos, vai aí uma alerta para não perder os seus pequenos fios. E para ajudar você com esse probleminha, hoje eu trago uma receita caseira usando pasta de dente com óleo de coco. Já não é segredo para ninguém que a pasta de dente tem sido muito usada para outros fins que não sejam escovar os dentes. Os americanos aderiram à nova moda de passar pasta de dente na sobrancelha. E muitos brasileiros já estão testando a receitinha do momento. Muitos disseram adorar a dica e outros nem tanto. Em todo caso, vou apresentar a receitinha para que você mesmo possa formar uma opinião própria. Para a receitinha de hoje, você vai precisar apenas de uma gota de pasta de dente. A quantidade que você geralmente usa para escovar os dentes. E meia colher de chá de óleo de coco. Misture os dois ingredientes e pronto! Já está no ponto de aplicação. É aconselhado, antes de aplicar na sobrancelha, realizar um teste alérgico. E para se certificar de que você não vai ter nenhum futuro problema. Você pode fazer um teste alérgico no pulso ou no cantinho do pescoço. Para fazer um teste alérgico é muito simples. Aplique um pouquinho da receita no cantinho do pescoço. Espere de 5 a 10 minutos. Espere para ver a reação. Se arder, coçar ou tiver qualquer outra irritação, não passe na sobrancelha. Agora, se estiver tudo tranquilo e você não sentir nada, vamos lá para a aplicação. A aplicação é bem simples. Basta você colocar um pouco da receita na sobrancelha limpa, deixando agir por 20 minutos e retirar logo após com bastante água. Você pode estar realizando esta receita até 3 vezes por semana. A receita promete reativar a circulação da sobrancelha, promovendo assim um crescimento maior nos pelos, em pouco tempo. E aí, qual a sua opinião sobre a receita do momento? Vai ter coragem de fazer? Deixa lá nos comentários a sua opinião que a gente quer saber. E aí, gostou da nossa dica de hoje? Então já vai deixando aí o teu like. E se é novo no canal, não se esquece, inscreva-se!